Mudança nas vinhetas do Carnaval 2018 da Globo, Pablo Vittar na Beija-Flor de Nilópolis, Salgueiro vai entregar disco de ouro e venda do CD do Grupo A no Carnavalizando de hoje. Atenção, Vita Lovers! A Drag Queen, Pablo Vittar, vai marcar presença na Sapocaí em 2018. De acordo com o jornalista Léo Dias, a cantora acertou com a Beija-Flor de Nilópolis a sua participação no desfile do Carnaval do Rio. Devido ao seu sucesso também entre o público infantil, Pablo Vittar virá no penúltimo carro da escola que fala sobre a intolerância. De acordo com a publicação, a ideia partiu do dirigente Gabriel Davi, filho mais novo de Anísio, e Preta Gil é quem está intermediando a negociação. A única exigência feita pela agremiação é que a Drag Queen seja ela mesma, que surja jogando os cabelos na posição central do carro alegórico. O enredo da Deusa da Passarela em 2018 será Monstro é aquele que não sabe amar, os filhos abandonados da pátria que os pariu. O desfile está marcado para a segunda-feira de Carnaval. E aí, galera, quem está ansioso para ver a Pablo Vittar na Sapucaí? Deixe os comentários de vocês aqui embaixo. Esqueça, rainhas, passistas, casais de mestre sale e porta-bandeira, intérpretes e até a globeleza. Os sambas de 2018 serão apresentados através de um clipe com imagens do último desfile da escola com as respectivas letras sendo exibidas na tela. Com essa mudança de conceito, a Rede Globo pretende ter uma redução significante nos custos da produção das vinhetas que geralmente eram apresentadas entre janeiro e fevereiro em sua grade. Em nota, a Globo negou que a mudança nas vinhetas tenha relação com o corte de gastos na emissora. Abre aspas. Teremos vinhetas de Carnaval 2018 que terão um novo conceito em que um samba enredo será o protagonista. Fecha aspas. Já que a produção será parecida com o que era realizado na década de 90, quais serão as mudanças que a emissora irá realizar? Deixem um comentário de vocês aqui embaixo. Em tempos em que a venda de CD se tornou um grande desafio para o mercado fonográfico e que as novas gerações talvez não saibam o status que era ganhar um disco de ouro, o Salgueiro pretende resgatar esse glamour. A presidente da Academia do Samba, Regina Selle, teve a ideia de presentear cada escola de samba com uma réplica das bolachas douradas no próximo dia 1º de dezembro, na tradicional festa de lançamento do CD das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, já que a Elieza não fará mais o evento. Só sei que nós estaremos lá prestigiando o evento. O CD oficial com os sambas de enredo do Carnaval 2018 da Série A está previsto para chegar nas lojas físicas e nas lojas digitais ainda essa semana. Até o dia 19, já será possível adquirir tanto as faixas individuais através do Play Store para Android e da Apple Store para iOS, quanto o disco completo em lojas espalhadas pelo país. Antes disso, a partir de hoje, o folião poderá se antecipar e adquirir o CD com as Escolas de Samba da Série A. As 13 agremiações já começaram a receber o produto e poderão iniciar a distribuição para as comunidades. O CD contém 13 faixas com todos os sambas de enredo oficiais do Carnaval de 2018 da Série A. Qual samba e enredo vocês estão ansiosos para ouvir? Deixem um comentário de vocês aqui embaixo. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês para eles interagirem com a gente e ficarem sabendo tudo sobre o mundo do Carnaval. Até a próxima, galera. Um beijo. Tchau!